Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer Eu morro é por amor Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer Eu morro é por amor Se sua falta longe de você Sem os seus carinhos eu não sei mais viver Você é minha vida, meu amor, minha paixão Vem, amor, vem dar calor a esse pobre coração Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração não suporta tanta dor Se eu sofrer, se eu morrer Eu morro é por amor Eita, se eu sofrer, vai ficar aqui o tecladista, viu?